Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como resolver este problema quando você tenta iniciar o computador e aparece este erro, recuperação do BitLooker. Então fique ligado e não se vá. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, curta, compartilha e ajude este canal. Então vamos para o tutorial. Então isso geralmente acontece quando você ativa o Windows com a sua conta do Hotmail, a conta da Microsoft. Então primeiramente você vai conectar aí na sua conta do Hotmail com o mesmo e-mail que você ativou o seu Windows e após logar, você vai acessar o link que vou deixar aí na descrição do vídeo. Talvez ele peça para você aí confirmar a sua identidade, aí você vai verificar o número de telefone, coloca os quatro últimos dígitos do telefone no qual você cadastrou o seu Hotmail. após isso ele vai mandar uma senha para o seu telefone. Você vai colocar essa senha e ele aí vai mostrar a chave de recuperação do BitLooker. Lembrando que essa chave é muito importante porque ela faz parte aí da ativação do seu Windows. Então você não pode perdê-la, ok? Após você ter aí as informações, você vai ir lá naquela tela de início e vai colocar essa chave de recuperação. Aperta Enter e pronto. O seu Windows já vai estar novamente aí liberado. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, curta, compartilha e ajude esse canal.